Falei pessoal, beleza? Seguinte guys, tô num vídeo aqui, esse vídeo vai ser rápido cara, é... Tô aqui agora são 8 da manhã, eu tô acordado aí das 4 entregando minhas skins aqui dos brinde E aconteceu uma coisa aqui cara, descobri uma coisa que eu fiquei bem chateado e eu já tô cansado disso daí Então eu vou fazer um mini exposed aqui cara, porque ver se esse pessoal toma vergonha na cara né velho Acontece o seguinte guys, ultimamente tem muito negro tentando passar fake e não adianta tentar passar fake Eu tenho relatório, eu verifico se você realmente depostou, beleza? Deixa eu verifico com o gringo se você realmente depostou, então não adianta passar fake, tá? E mano, o fake dessa vez foi ver um cara que cria conteúdo, o cara é youtuber, o cara faz live E o cara já pediu até ajuda, já divulguei um vídeo dele no discord um tempão atrás aí E o cara tentou me passar um fake, o cara tomou vakban na conta, tentou esconder o vakban então tipo... Beleza? Então guys, eu tava aqui entregando skins, tô aqui mandando skins pra várias pessoas, certo? Skins, tem muita gente com trade ban, tô marcando os trade ban aqui também de quem tá com trade ban, tá? E a gente chegou aqui no GalSinsk, GalSinsk o pessoal já conhece ele da live do Discord aí Que pediu pra me divulgar a live dele em uma época aí Tem aqui o Discord dele só pra mostrar pra vocês Esse daqui ó, ele até fez um negócio muito presente um tempo atrás aí E mano, só pra comprovar pra vocês que realmente é ele, tá? Vamos colocar aqui o Pocoy Só pra mostrar pra vocês que realmente é ele, ele mudou o nick, ó, GalSinsk A Steam dele, ele mudou o nick da Steam, mudou tudo, tá? Ele tomou vakban na conta faz dois dias Eu tava tentando entregar brinde pra ele já faz um dia já Eu comprei uma Blue Laminate, que foi o brinde que ele pediu Porque eu comprei, esse mês eu fiz o seguinte, eu comprei as skins pra depois verificar o formulário E aconteceu que eu tô achando bastante fake Na verdade não foi bastante, foi três fakes até agora, né? Mas é um número alto, se você for pensar O cara tem canal no YouTube, o cara tem... É... faz live, tá ligado? Então o cara, tipo... Porra, o cara quer ser criador de conteúdo fazendo um faz live Tem um canal no YouTube Eu já divulguei um vídeo dele lá, já divulguei a live dele no Discord lá um dia que ele pediu E o cara faz isso, simplesmente é o seguinte Ele fez o formulário aqui falando que ele postou 50 dólares Fez um outro falando que ele postou 10 dólares E tá aqui ó, só pra vocês verem aqui não 51 dólares Pediu o brinde, que foi uma Blue Laminate, azul laminado Eu peguei Eu comprei primeiro antes de verificar os formulários esse mês, né? Porque eu tava um pouco sem tempo Eu vim aqui e comprei o brinde dele E hoje era dia de entregar o brinde dele Tá ligado? Hoje era dia de entregar Hoje eu tava entregando, na verdade o dele nem liberou ainda Dia primeiro Sorte ainda, porque eu podia ter enviado sem verificar É... hoje eu tava entregando os brindes especial aqui Tô entregando os brindes, né? Muita coisa aqui Tem até que aceitar aqui E eu fui verificar, mano E não tava batendo Primeiro o perfil dele, eu não achava o perfil dele É... eu não achava este dele Não achava nada Os links que ele colocou aqui Esses links aqui, ó Tava dando em nada, beleza? Porque ele mudou o ID, mudou tudo da conta Não tava dando em nada Não achava E eu fui pesquisar Fui pesquisar E eu consegui pelo ID do CSGONETE dele Eu fui pro perfil dele A primeira coisa que eu vi no perfil dele Quando eu verifico É que ele nunca depostou Eu vi que ele, tipo assim O cara abriu 10 caixas de centavos Aí eu mandei uma mensagem pro gringo lá E o gringo me confirmou que esse cara nunca depostou no meu código Na verdade ele depostou No meu código foi 2 dolinhos Pelo que o gringo falou ali E... Não teve 50 dólares Não teve 10 dólares depostados Ou seja, ele pegou um brinde de graça comigo Porque eu não verifiquei Eu tinha confiado no cara Porque eu pensei O cara é youtuber O cara faz live O cara não vai passar fake Esse tipo de cara Eu meio que vou no automático Eu tô tendo que verificar tudo agora, entendeu? E... O cara passou o fake Pegou um brinde de graça um tempinho atrás aí E agora passou o fake também de 50 dólares Quase ia ganhar o brinde de graça Porque eu não ia verificar Porque foi uma pessoa que eu tava confiando E... O cara ia ganhar 50 reais de graça, beleza? Tipo... Fazer o que, né, guys? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra avisar você Fica esperto É... O cara é... Aí, ó Esse maluco aqui Que faz live Tem canal no YouTube E... Fazendo isso Fazendo isso Enganando os outros E... Cheitando ainda Que tomou o vakban Cheitando ainda Que é o pior Me enganar o de menos, cara O problema é quando o cara cheita O cara que é um youtuber E tá fazendo E tá prejudicando O próprio jogo Que ele quer ser criador de conteúdo Entendeu? Então é basicamente isso, guys É... Fica a critério de vocês aí, mano É... Não vou falar Não ataca o cara Não precisa atacar ele em nada É só pra deixar avisado pra vocês Toma cuidado com quem vocês seguem aí, tá? E... Não tentei passar fake, mano Mas eu verifico tudo Tô verificando tudo Ainda mais depois disso daqui Eu vou verificar tudo Duas, três vezes E eu tô entregando os brindes, beleza? Tô comprando brindes especiais Tô entregando os brindes atuais Já comprei muito brinde, cara Gastei uma grana boa Já com brindes esse mês Que já era pra ter acabado Só que eu estendi Já tamo já com mil forms, né? E bem top, cara Bem top Agora no próximo mês aqui Vai ser uns brindes mais top ainda Todo mês tem brinde top Pode depositar Fazer o formulário aí E é isso, basicamente isso Tá o... Vou deixar aí na descrição desse vídeo aqui Que é rapidão As informações O perfil dele As prints E... Link da Twitch eu não vou deixar Vocês já tem aí Já viu aí E... É basicamente isso, guys Não tentem, mano Não apoiem esse tipo de gente, cara Quem tenta enganar os outros Quem tenta passar fake nos outros Tem que se fuder Porque tipo assim, mano Eu tô, mano Ó Eu tô acordado desde as quatro horas da manhã Entregando brinde Eu gravo Eu tiro o print Por que que demora? Porque eu gravo Eu tiro o print Eu verifico formulário por formulário É... Igual o pessoal que tá com o trade ban aqui, ó Pra vocês terem ideia Tem gente com... Muita gente com o trade ban, tá ligado? Eu anoto aqui, ó Tem muita gente com o trade ban esse mês Não sei o que tá acontecendo Eu vou lá Eu vou enviando convite pra um por um das pessoas, tá ligado? Tipo o Sander aqui Eu já tô sem espaço na Steam Eu já tô sem espaço O Sander tá com o trade ban De tanto enviar convite pro pessoal Eu tô sem espaço E eu vou ter que excluir, gente, ó O Sander me adicionou Vou enviar mensagem aqui pra ele E, mano É isso É... Tipo... Tomem cuidado, beleza? E, cara Pra você, Galcink Toma vergonha na cara, velho Na moral mesmo, brother Não vai ser ninguém desse jeito, tá? Não adianta Você pode mudar nome Você pode mudar canal Você pode criar autoestima Você pode fazer o que quiser Você tentar continuar Tentando enganar os outros Continuar trapaceando Usando o cheater No joguinho de tiro Que é onde pra você ficar bom É só treinar Você nunca vai ser ninguém, beleza? Valeu, guys Valeu Quem gostou Deixa o like aí E fiquem espertos, velho Tem muito sem vergonha por aí, tá?